Coríntios Jogo, olha o Ronald, boa bola pro Rian de frente GOOOOOOOL Vai avançando o timão Bola dominada com o Rian Encontrou, jogador da equipe do Corinthians Bateu, virou goleada Com dificuldade pra Rian Recupera o time do São Paulo, que vai sair jogando Mas o Rian tem raça, recuperou a bola e vai pra cima Vai trabalhando a bola com o Flávio Bateu pra fora Pode ser agora lá, viu? O Corinthians pra cima, penalti E manda o Corinthians agora com o Rian Soltou a bola em profundidade, sai o goleiro Natan É Kevin, Rian preparou o tiro Rian, Kevin limpou, arrumou o pé direito, bateu E aí, viu a passagem do Murilo Dito e feito, domina de perna direita Colocou do Rian na batida Pra fora Aí o Rian, ficou caído pra ali o Rodrigo Daniel Rian na jogada individual Invadiu a área, passou por todo mundo Saiu da cara no gol, Rian Pra ver o Rian, carregou a bola pela esquerda Pedalou pra cima da marcação Vai tentar fazer o cruzamento Bola pra área, desviada E chega o time do Vasco Marlinho Pelo lado esquerdo Dobrou a marcação O time do Corinthians Roubou na bola E sai pro jogo Sao você é brilho Porque todos os caros que você confiou E disse Eles dizem que é tão forte Dizem que é tão muito frio Quem veio daqui Ninguém realmente sabe Dizem que é jovem Mas dizem que é extra E tudo meu ouvido Dizem que foi descobertura Mas eu não sei Bem bem ucky Esse garoto é uma pessoa Ela tem o que foi Com a peça Ela tem o coração Ela tem o coração Ela tem o coração In my mind like a bad obsession Got bad intentions She's got a body like a cold fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cold fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me Renato pra Biro, girou, tocou pra Rian Lá vai bomba, pé esquerdo, atirou Abriu de novo pro Rian aqui na direita De perna canhota ele faz aí em profundidade Matheus, bateu na marca do pênalti, desvio Rodrigo Daniel solta a bola agora pro Rian Passou pelo seu marcador, ficou de pé Na batida, vai trocando passagem, tindo pra fora Corte feito pela zaga do Bahia, voltou no mana Rian, tá com a braçadeira de capitão Deu no mana de novo, linha de fundo Cruzamento sai Rodrigo Daniel solta no Rian Passou pelo seu marcador, entregou no car Vem na batida, pra fora Rian Bom lance individual dele Vamos lá, vamos lá Vamos lá I'm unstoppable, do the impossible I'm irresponsible, yeah, I'm phenomenal I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know No, I'm not stopping those, conquer the obstacle To the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, think that people have spoken I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this commotion Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable Yeah, ready to go, man, lock and low That's right, I swear to God that I could drop you, bro Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no That's how I know that I'm unstoppable Yeah, let's go I don't care what they all say That's right I'ma do this thing my way Let's go Been grinding hard on it all day It's okay We work hard, then we all play Yeah I'm addicted to the grind, man That's right So I refuse to waste time, man Yeah One day it all will be fine, man Let's go Gotta commit to the climate You know we're back with the Guinness Setting records every minute Every track in addiction to the fact that we're winning Still relax, something's missing Need a track that is hitting Making racks, making millions Going to rest, that's the mission I don't waste time, no I make time All these people wanna hate, but I'ma make mine While you sittin' there complaining I'll be training While you sittin' there just waiting I'm creating Yeah Sometimes I think that I'm unstoppable Yeah Ready to go, man, lock and load That's right I swear to God that I could drop you, bro Yeah I got a shot and I ain't stopping, no That's how I know that I'm unstoppable That's how I know that I'm unstoppable I got a shot and I ain't stopping, no Tchau, tchau 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 Tchau